Música Olá gente, vamos retornando aqui com mais Vida de Música Agora segundo bloco com essa grande artista Como é que eu posso classificar Alagarril? Como é? Alagoana, Gaúcha, Carioca Primeiro Gaúcha, depois Alagoana, depois Carioca Agora Carioca e Alagoana Muito bom Cris Cris, conta pra gente Cris já mostrou o disco dela O cuidado com pessoas como eu Falamos um pouco dessa relação Da oportunidade também dela conseguir Das músicas dela terem acesso a algumas novelas E eu queria uma curiosidade Como você começou a compor Pois é, isso foi uma coisa interessante Eu tinha minhas musiquinhas em casa E tinha esse time de futebol das cantoras Passamos pelaquela história do Sex Beatles Onde eu já conheci as pessoas Tinha um time de futebol de cantoras Chamado Rebola A gente jogava contra o time do Poliana Politeama Que era a galera As mulheres lá da galera do Campo do Chico A gente jogava contra elas E Paula Toller, Fernanda Abreu Tinha essa galera que jogava Nesse time A Cássia Hélia até o tempo Também bateu uma bolinha com a gente E aí a Paula me pediu pra mostrar Perguntou se eu tinha música Me pediu pra mostrar E eu falei Não, minhas músicas não tem nada a ver Muito embrionárias Eu quero ver, ela falou Aí eu mostrei pra ela uma música E disse Paula, essa música não tem refrão A Paula é um gênio, gente Sabe tudo de música pop Tudo Uma pessoa muito inteligente Muito mesmo E eu mostrei uma música pra ela O que é que eu não faço? Por onde eu não ando? O que é que eu já não tenho? Quando é que eu não venho? E o refrão era Ah, 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 ah Isso foi o sucesso, gente O negócio Ah, ah, ah Ela disse Não, e ela falou Não vamos fazer letra O refrão é isso Aí de repente eu tô lá Assim, Rock in Rio 30 mil, sei lá quantas pessoas Cantando meu refrão Isso é muito bom Um monte de gente Cantando uma música Se você entrar no supermercado Nos lugares E ouvir Essa música Essa música me deu uma casa Comprei uma casa com essa música Caramba, que massa E com isso Ah, ah, ah E o pessoal se identificava aí Ah, ah, ah Aí deslanchou Eu fiz um monte de músicas Acho que umas 4 ou 5 com eles Esse foi o único hit Mas depois disso A gente Os próximos 4 discos do Kid Tem música com o Jorge Israel Que não foi gravada Tem música com o Leone Que foi gravada Daí você disparou, né Aí tem algumas coisas Aí você disse Não, agora eu acredito na minha música Isso Tanto que Tô lá fazendo os meus discos solo Mas foi por esse convite E um outro convite engraçado Foi que na época do Isso ainda foi No cuidado com pessoas como eu No primeiro disco Tinha uma certa projeção Apareceu no Fantástico E no Jô E eu recebi uns telefonemas Muito estranhos De uns moleques Meninada Que arranjava o telefone Não sei de onde E ficava passando o trote Um belo dia Eu tô em casa Ligo um cara lá E fala Oi Cris Com aquele sotaque de paludição Oi Cris Olha, eu sou o Rafael Eu queria te falar o seguinte Eu trabalho com a Rita Lee Ela vai te ligar daqui a pouco Eu pensei Tá bom, cara Tudo bem Rita Lee vai me ligar daqui a pouco Daqui a 2 minutos Toca o telefone E fala Oi Cris Aqui é a Rita Era a Rita Lee Caramba Me chamando Pra fazer os shows Do acústico MTV Eu já era da Universal Que é a mesma gravadora Mas eles Por essas questões De hierarquias Dentro de gravadora Não deixaram Que eu participasse do disco E ela ficou brava E disse Não Ela vai cantar nos shows Eita Foi de frente Batou de frente Tudo bem que ela não grava o disco Mas ela vai cantar nos shows E aí teve esse telefonema da Rita Tô eu lá nos shows Eu me abaixei aqui Vocês todos viram É um programa descontraído Comigo Aí eu e Rita aqui Que massa Bacana Tem que provar Tem que provar Eu dei o troféu Oscar pra ela Entrei de peruca Rita é um Um artista absurdo Que agente bacana É massa A mamãe até botou Numa foto grandona Por aí foi indo Bruninho Foi indo Depois eu gravei Ainda Ainda no Rio O Atemporal Resolvi me isolar Saí do Rio Fui pra Teresópolis Pra montanha Foi mesmo Se isolou Passou um tempo Cinco anos Mas sem compor também Não Na verdade Bruna O que acontece comigo Eu com 30 anos de carreira Tenho quatro discos Porque eu tenho um processo Muito lento Assim, paquidérmico Queria ser como você Não tem milhões de projetos Esse programa maravilhoso Mas não sou Fica um negócio assim Eu queria ser como você Vamos trocar Como é que a gente faz isso aí A gente passa uma temporada No dia que eu tocar que nem você Eu não abro mais a boca Meu sonho é ser músico No dia que eu compor E cantar como você Acabou Então vamos nos juntar Tá feita a promessa E aí lá isolada Fiz o atemporal Pá Quando eu estava lá em Teresópolis Meu papaizinho ficou doente E isso já fazia 25 anos Que eu estava no Rio Sou filha única Voltei pra Maceió Que obviamente culminou Num destino de todos Meu papai se foi E eu continuo aqui em Maceió Por vários motivos Por amor A minha mãe A minha família E a cidade Estou aqui Você está aqui Direito E aqui eu fiz um disco Fez um discão Tem que mostrar Você tocou Você e o Hilbert Né Numa faixa Passamos pelo atemporal Mostra o atemporal Passamos pelo atemporal Que foi lá em Teresópolis Na Serra Isso Qual a característica desse disco Assim Ah ele é um disco Imagina Na Serra Ele é muito Muito introspectivo Muito contemplativo Assim filosófico Que bacana Eu entrei Eu acho que eu sou assim Eu tenho essa coisa agitada Mas os meus discos São muito contemplativos Entre o céu e a terra Bom dia Nenhuma dor Atemporal Que é o tema Que é o tema O disco Tudo pode Falso amor Quase ao alcance do olhar Magda Magda Que bacana Olha só Vamos mostrar aqui O fábula Fiz com a Paula Eu acho Magda É O Paula compôs comigo Esse aqui é o fábula O fábula Fábula Foi onde eu cheguei É cara Saímos da montanha Pra beira do mar Eu fui morar na Garça Torta Onde hoje é um bar Até a beira do mar Um negócio muito doido Olha lá Esse aqui É o fábula Esse é o fábula Discão lindo Esse é E assim Eu bem verdão Essa menina me deu uma oportunidade Bruno Aí o Tupi Não era o Tupi Que fez a produção O Tupi O Tupi Produziu a parte aqui Porque eu quis juntar Músicos Alagoanos Que eu tava conhecendo Eu e o Hilbert Sim Com músicos Alagoanos Produtores Alagoanos Com produtores Rio Então é um disco Eixo Rio Marcial Super legal Tem você Tem o Hilbert Tem o Tupi Pô tem maior galera Tem o Tupi Eu me lembro Eu me lembro que o Tupi Ele Chegou assim Disse Pô velho Bruninho faz aí Vai 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 Fica solto aí Fica à vontade Vai 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 Eu vou pegando os trechinhos aqui Vai Fica à vontade Me deixou bem livre ali Eu tava muito nervoso É um tango né É um tango É um tango Quanto faz O amor a perda É um tango do Lucas Santana Com Lula Queiroga Eu puxei em qualquer lugar Daqui a pouco eu perco É lindo não Você lembrou? Eu lembrei Eu acho que era esse aqui O tom Também o acaso Tanto faz favor Para ele morte ou vida Tanto faz graça e horror O Hilbert segurando o violão E você largou Eu fiquei soltão lá Me deram liberdade Eu fui lá e Não dei liberdade Mas isso Cris você Mas eu fiquei impressionada com vocês Tanto que depois a gente fez um show A gente fez um show A gente tem que fazer um outro É Eu acho que o momento é esse Agora É Agora Você querendo ser eu Querendo ser você A gente tem que se juntar agora O Hilbert venha pra cá Socorro Chega o Hilbert Vem pra cá Muito bom Agora vou te dizer Esse último disco Que é o filme É um disco que ele é mais Assim né Ele é sequinho né Você usou pouca Assim Na verdade Na verdade Pouca informação Quer dizer Bastante informação com pouca gente Com pouca gente Pouca gente e poucos instrumentos O que acontece É que eu sempre parti Das cordas Das guitarras E aí de repente eu disse Não eu quero fazer um disco Partindo dos teclados E não era só isso Eu tinha umas músicas Muito desconectadas Eu sempre gostei de trilha sonora Ninguém me chamou pra fazer Uma trilha sonora de um filme Aí eu disse Cara Qual é essa desconexão Entre as músicas Onde que você tem isso Aliás Hoje se ouve música Assim Playlist Elas não mais Você quase não faz mais assim Um disco pensando na unidade Mas eu venho da geração Que você faz um disco Pensando na unidade Eu digo Como é que eu vou dar unidade Nessa porcaria Aí disse Cara Isso vai ser Uma trilha sonora Imaginária Para um filme que não existe Onde a narrativa Não é textual Não estou contando Uma historinha Eu estou contando Como é que se conta Uma história musicalmente De uma trilha Como é que é Você faz um tema De abertura Você bota uns temas Incidentais Você tem tema de amor Caso o filme se tratasse disso Nesse caso pode ser A gente não tem personagens E fui tecendo isso Com o Dinho Tanto que não é Eu não chamo ele De um disco solo Ele é um disco Um duo Ele é um duo Ele é um disco Dinho, Zampieri e Chris Brown A gente fez tudo junto Inclusive tem música dele Eu vou abrir um parêntese Pelo seguinte A gente foi filmar os clipes E as fotos No sertão O sertão É Não tem palavras Para aquilo A beleza Até o que é triste É bonito É bonito É verdade É uma coisa que te cala Assim Situa Eu acho que Seria Para mim Um lugar de oração É de oração Total Você toma uma porrada E aí a gente passou Me abaixei de novo Aqui E aí a gente passou Três dias Acordando sedão E filmando E olha que foto Linda dessa capa Os clipes são todos com essa Isso aqui É de um diretor alagoano Jovem Chama-se Henrique Oliveira Que acabou de fazer um clipe Sim É o Victor Pirrali Da Panam Da Panam Henrique é um monstro Poxa Preciso receber Henrique aqui Em breve vamos marcar O Henrique é um monstro Uma pauta pra você aqui Viu Henrique é muito bom Tive a oportunidade também De trabalhar com o Henrique Monstro, monstro Uma coisa assim Puta diretor de fotografia Já tem uma facilidade De adaptação De conversa De tudo É fantástico Ele é um absurdo Absurdo Tá no Youtube Agora quando você bota no Youtube Chris Brown Aparece aquele cara Chris Brown Não é B-R-A-U-N Mesmo assim O Youtube insiste Ele insiste Você quis dizer Chris Brown Não Mas você acha os clipes lá Entendeu E são fantásticos Assim filmados aqui Esse é um disco Que basicamente Foi todo feito Aqui A gente gravou Tudo na casa do Dinho Mixou E Agora eu tenho que parar Depois eu volto aqui Porque ele tá chamando você Ele tá avisando o tempo A gente tá Encerrando Daqui a pouco Daqui a pouco Vamos encerrar Tá vou pegar daqui Então Esse foi um disco Que foi todo gravado Aqui na casa do Dinho A gente mixou no No G E duas faixas Uma eu dei pro Sacha Ambach Que é um tecladista Produtor Que também é o produtor do Ney Sacha Parceiro do Dinho Bem parceiro É queridão Sacha É um gênio E o Billy Brandão Que é meu parceiro Sempre em músicas Inclusive Toca com Frejá Toca com um monte de gente Tocou com Marisa Mas só essas duas Essas duas pessoas do Rio E mixamos lá no Rio Porque mixagem Eu tenho uma pessoa Que eu culto E esse aqui é o meu Esse aqui é o meu presente Pode ver que ele vem Embaladinho aqui Embaladinho é meu E hoje que ela pega Aqui no disco Eu disse Rapaz Eu quero pegar É o meu disco Mas é isso gente Um prazerzão Receber Cris Brau Essa grande artista E como eu falei Eu falei Como foi que eu fiz A mistura de Alagoas Alagauacha 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 É uma mistura De gaúcha Com alagoana E carioca E essa figuraça Um artista Que tá aí Poxa Não para Você não para Saudade de você E vamos se juntar Vamos montar esse projeto Eu acho que essa história Veio pra isso Veio pra isso O universo é isso aí Vamos encerrando Com mais música Fazer uma música desse disco Vamos Vamos fazer uma música desse disco Vamos fazer uma versão aqui Porque na verdade é o piano E ela O teclado e ela E é uma coisa arada Cheia de batucada Mas essa versão Vai ficar legal Vamos fazer um samba rock Vamos fazer um samba rock No fundo ela é O Dino fez uma batucada Muito doida lá É isso aí Vamos lá Fernando Fiuza Cris Brown E Fernando Fiuza Cris Brown A louca chama A louca chama Fiquem ligadinhos Nosso programa Uma boa semana Vindora pra vocês Valeu Cris Obrigada Mais uma louca Vai cruzar comigo Mais uma vez Vou lhe estender a mão Só que ela me chama Não consigo Resistir aos apelos Dizer não Somente a desvairada Me arrebita Se desmantendo Gasto a ribação Semente semeada Junto a grita Palavras atiradas Contra o chão Exorbitante Desmedida Penda Ela que caiu Ela que não sei mais O que é certo e errado Mais ou menos O que é saúde Que é destreza e paz Não me pergunte Como esse poema Vai ver que quem o fez Foi Satanás Mais uma louca Vai cruzar comigo Mais uma vez Vou lhe estender a mão Se a louca Lá me chama Não consigo Resistir aos apelos Dizer não Somente a desvairada Me arrebita Se desmantendo Gasto a ribação Semente semeada Junto a grita Palavras atiradas Contra o chão Exorbitante Desmedida Penda Ela que caiu Ela que não sei mais O que é certo e errado Mais ou menos O que é saúde Que é destreza e paz Não me pergunte Como esse poema Vai ver que quem o fez Foi Satanás Ihhh Márcio E aí E aí Legenda Adriana Zanotto